pública da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. O presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. O presidência, nos termos do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. O presidência se informa recebendo a seguinte correspondência. Em meio da senhora Ellen Christian Sena Braga Pimenta, encaminhado pelo portal Fale com as Comissões, sugerindo alteração na Lei nº 19.432, de 2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras, para que ela seja liberada a utilização de Wi-Fi nas agências. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, eu compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência dos trabalhos ao ilustre colega deputado Eduardo Azevedo, para a leitura de requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento. O deputado que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para esclarecer denúncias encaminhadas a essa comissão em relação à cobrança de contribuição no valor de R$ 20,00 dos policiais militares participando do Encontro de Desenvolvimento de Lideranças, agendado para hoje, dia 6 de 8 de 2024, no município de Santa Luzia. O denominado Encontro de Liderança é uma iniciativa do Comando-Geral da Polícia Militar. Todavia, em Santa Luzia, a visita do Comandante-Geral ensejou, além da imposição de cobrança indevida às praças, o empenho de policiais militares de folga, convocados a fardar e comparecer em citada reunião. Assim, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação do desrequerimento. E, para tanto, solicite-se, ainda que seja convidado a participar da audiência pública, com o Comandante-Geral da Polícia Militar, na oportunidade. Ele deverá apresentar informações detalhadas e completas a respeito do Encontro em questão, especialmente, o valor arrecadado, o número de policiais militares participantes, fundamento legal da contribuição imposta às praças. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 233, inciso 12º do Regimento Interno, seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, pedir de informações consubstanciadas na apresentação de dados detalhados a respeito do Encontro de Desenvolvimento de Liderança, iniciativa do Comando-Geral da Polícia Militar, previsto para ocorrer nesse dia 6 de 8 de 2024, no município de Santa Luzia, contando com a cobrança no valor de R$ 20,00 por militar, a saber, a relação completa dos policiais que participaram do evento, contendo seu posto ou graduação e seu número de polícia, relação completa dos policiais convocados, indicando seu posto ou graduação, que estavam de folga e também, os dos que estavam de serviço no dia do evento, valor arrecadado com os valores cobrados por cada participante, a prestação de contas dos valores arrecadados dos militares, a apresentação de notas fiscais de todos os serviços prestados durante o referido Encontro, custo total do evento, discriminando a origem de cada recurso financeiro aplicado e a fundamentação legal da referida cobrança do valor de R$ 20,00 de cada militar. Ainda saliento aos colegas deputados que recebemos essa denúncia e hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com a print de uma tela de grupo de WhatsApp, lá do 35º BPM, onde a senhora Maria Carolina é a tenente P5 do 35º Batalhão e aqui a denúncia, mais uma vez, reforçando a denúncia, diz o seguinte, boa noite, excelentíssimo senhor sargento Rodrigues. Primeiramente, gostaria de agradecer esse árduo empenho em ser a nossa voz a cada dia mais nos representando. em caminho print de mais um grupo criado pelo 35º BPM, para além de obrigar os militares a se colocarem à disposição do serviço através de seus WhatsApp particulares, vieram arrecadar os R$ 20,00 para o café com o comando geral. Está difícil, sargento. Essa Maria Carolina do print anexo é tenente P5. para os colegas deputados, P5 é o Relações Públicas da unidade aqui do 35º BPM. Pelo amor de Deus, não quero me identificar, sei que o sistema não perdoa e a perseguição é certa. Peço encarecidamente não informar meu contato. Muito obrigado. Bom, nós fizemos essa denúncia na data de ontem, deputado Roberto Andrade, deputado Eduardo Azevedo. Por quê? O que está acontecendo? O comandante-geral da Polícia Militar, ele vem rodando o estado de Minas Gerais, numa tentativa de convencer a tropa que algumas propostas que ele está sugerindo no estatuto são boas, o que contraria os interesses de todos os policiais militares, inclusive, por tabela, dos bombeiros militares, que trata-se do mesmo estatuto. Portanto, ele vem pregando isso, inclusive falando do próprio IPSM. Diferentemente de algumas pessoas que andam falando aí pelos cotovelos em grupo de WhatsApp, a Lei Federal 13.954 de 2019, o Supremo Tribunal Federal disse textualmente em dois acordos que o trecho que fixa a alíquota é inconstitucional. A competência para fixar a alíquota de contribuição previdenciária dos estados é competência do ente estatal. Sendo assim, o STF, por dois acordos provocados por Santa Catarina e o estado do Mato Grosso, julgou o trecho de 10,5% inconstitucional. Mas Minas, o governador, continua insistindo na tese de cobrar 10,5% de alíquota previdenciária. Não obstante a cobrança, não bastasse a cobrança, o governo ainda quer propor agora um aumento da alíquota de 2,5% no estado, que a lei vigente estadual é 8%, quer elevar para 10,5% e cobrar mais 3% da saúde. O comando geral está rodando o estado tentando convencer a tropa que aumentar mais 5,5% de desconto do seu salário é bom para os policiais militares. Bom, então você imagina aí como é que é a reação. Também ele quer, na proposta do estatuto, aumentar o intertício do tempo de promoção, ou seja, que é uma proposta também péssima para quem está na carreira, com a sua carreira em andamento, ou seja, se você hoje é sargento, segundo sargento, vai aumentar em três anos para você conseguir a primeiro, ou seja, o comando da instituição está na contramão, totalmente na contramão. E ele hoje, deputado Roberto Andrade, para a vossa excelência ter uma noção, ele hoje é uma pessoa não grata no meio de toda a tropa, inclusive com coronéis do próprio alto comando. Hoje as pessoas, os policiais militares, estão deixando de trabalhar com afinco, com vontade, vibrar dentro da instituição, porque hoje o coronel Piaço está sentado na cadeira. Todas as políticas internas que ele poderia fazer, deputado Eduardo, para melhorar e defender a tropa, ele está fazendo o inverso. Então, ele foi contra a promoção dos sete anos, Roberto Andrade participou aqui do processo de votação e negociação, enquanto líder de governo, de sete anos para oito anos, o comandante-geral posicionou contra. Ele é a favor do policiamento unitário que expõe o policial nosso a risco, contra a mais de 200 anos, que a gente chama de cadernos doutrinários da instituição, falando do que é supremacia de força na atuação policial, colocando policiais, inclusive policiais femininos em risco, trabalhando sozinha na rua. Ele é a favor do aumento do intertício das promoções de praças de oficiais, portanto, todo oficialato também vê isso como um castigo. Agora, ele obriga os policiais militares a participar do encontro, os que estão de serviço, os que estão de folga, e agora cobrando 20 reais para o cidadão ou policial militar participar de um café com o comandante-geral. Olha, o comandante-geral esteve aqui nessa comissão, deputado Eduardo Ezevedo, durante o Assembleia Fiscaliza, e assumiu que não paga a diária completa para os policiais militares. Então, o policial que deveria ter o direito à diária para pagar a sua pousada e sua alimentação em um hotel, eles pagam 0,25, 0,50 do valor da diária. E manda o policial fazer o policiamento numa solicitação de um prefeito, interior, e joga lá de qualquer jeito, comida de qualquer jeito, local de dormir de qualquer jeito. É o mesmo comandante. Então, os requerimentos, inicialmente, deputado Roberto Andrade, nós não convocamos ele. Não sei se o deputado Eduardo Ezevedo prestou atenção. Nós convidamos. E, concomitantemente, aprovamos um requerimento com pedidas e informações. Porque o comandante-geral, ele disse aqui na comissão, vossa excelência estava presente, que não adianta chamar nenhum oficial que não deixa vir. Que não deixa vir. Que tem que ser ele. Que é ele que vai vir. Que é ele que vai vir aqui prestar as informações. E teve uma postura, inclusive, desequilibrada naquele dia, sem ética, porque ele falou que ele mesmo faria a defesa dos policiais militares, que não é papel dele. O que ele deveria fazer é a defesa da instituição. E ir fazendo a defesa da instituição, principalmente dos direitos, que estão sendo aqui colocados em cheque. Então, é bom que a gente deixe isso aqui claro. Nós estamos convidando primeiro. Se ele não vier, deputado Roberto Andrade, aí sim nós vamos convocá-lo. Até porque ele mesmo falou nessa comissão que não viria convite. Mas, mesmo assim, eu estou insistindo em fazer primeiro o convite. Se ele não vier, nós vamos convocar para que ele venha realmente prestar os oferecimentos. E são, e por último, senhor presidente, para a gente não perder aqui a oportunidade, nós estamos ali fora com a... É, eu sabia que vocês iam escrever isso aqui, é complicado. Cadê a outra lei? Estamos aqui com a jornalista venezuelana, Iolis Lyon Iaquera, jornalista da Venezuela, que após a votação dos requerimentos, senhor presidente, a gente vai ouvi-la aqui no pinga-fogo. Então, o requerimento, o deputado que eu subscreve, requer de vossa excelência de venezuelana, seja ouvida. Iolis Lyon Iaquera, jornalista da Venezuela, para poder também fazer, falar aqui um pouco do que está acontecendo lá. Esses são os requerimentos. Coloco em votação os requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Devolvo à presença o deputado Sargento Rodrigues. A presidência suspende por dois minutos para o entendimento. O print aqui do grupo de WhatsApp, o policial militar fala assim, bom dia, nessa chamada dos comandantes de setor e de subsetor, é obrigatória a presença de todos, mesmo que estarão de serviço? Aí responde a tenente P5, Maria Carolina, bom dia, sim, é obrigatória, conforme mensagem do comando-geral. Vocês terão que ajustar as escalas. Eles, inclusive, pagarão o valor de R$ 20,00 para participar do café da tarde que será realizado. Isso aqui é a mensagem do WhatsApp. Então, vossa excelência sabe que realmente não tem como fazer uma montagem com os telefones aqui. E o policial perguntando, senhora, temos um tenente entrando de CPU às 15 horas da manhã. Ele vai lá para a chamada e depois para o CPU. Aí ela responde. Ao contrário, ele deverá entrar de CPU, que é o coordenador de policiamento da unidade, para traduzir aqui melhor a sigla, e ir para o evento conforme determinação do major Valote. Então, aqui são as comunicações via grupo de WhatsApp, cobrando para que o policial militar participe de um café com o comandante-geral, intimando. Vossa excelência, apesar de ser um jovem deputado, tem uma perspicácia para saber que realmente não há... Porque se o policial não vai, primeiro que ele é punido e ainda é obrigado a contribuir com algo que ele não tem dever legal de contribuir. Então, é assim que nós estamos. A situação é grave e nós temos que apurar. Essa cultura interna da instituição, ela tem que acabar. Tem que parar de obrigar as pessoas a pagar aquilo que não é devido por lei, que não tem dever legal de pagar. Uma questão é contribuição, a outra é obrigar você a pagar. Se você não paga, o que acontece com o policial? Ele é transferido, ele é perseguido, ele é retaliado de todas as formas. Então, infelizmente, é o que acontece. Bom, nós já estamos aqui com a senhora Iolis Lyon, Iaquera, jornalista lá da Venezuela. Acredito que a senhora possa trazer aqui algumas informações. Aqui ao meu lado, à esquerda, o deputado Eduardo Azevedo. Eu sou o deputado Sargento Rodrigues, presidente desta comissão, a qual a gente agradecemos a sua presença. E eu gostaria, inicialmente, que a senhora, ao passar a palavra para a senhora, que a senhora falasse o nome completo da senhora, em qual cidade a senhora nasceu lá na Venezuela, quanto tempo a senhora chegou, e qual o objetivo da senhora trazer aqui a fala da senhora. A senhora tem a palavra, fique à vontade. Boa tarde. Agradeço a oportunidade desta casa, dos excelentíssimos deputados, de dar-me a palavra hoje. Meu nome é Iolis Lyon, Iaquera. Sou da Venezuela, liderança indígena do povo Guarau. Sou jornalista de professão, defensora dos direitos humanos. Estou no Brasil há 12 anos como refugiada. depois do assassinato de meu esposo, um militar de carreira, assassinado por a narcodictadura de Nicolás Maduro, depois de eu exercer minha profissão como jornalista e sofrer violação física e psicológica por funcionários da Guardia Nacional da Venezuela. Desculpe. Estou no Brasil há 12 anos, como falei anteriormente. São 12 anos de luta incansável por os direitos humanos de meu país e, sobretudo, da população indígena. Hoje no Brasil, nós somos mais de 510 mil venezolans refugiados. No mundo somos mais de 8 milhões de venezolans refugiados. Como jornalista e como defensora dos direitos humanos, pedi o direito nesta casa do povo porque creio que o mundo e a sociedade minera, hoje eu me sinto minera de coração, já moro aqui em Minas Gerais, moro há 8 anos, e me sinto minera. Pago imposto como qualquer ciudadano brasileiro e, delante da lei de migração 13.445, barra 2017, da República Federativa do Brasil, eu tenho os mesmos direitos que qualquer ciudadano nacional brasileiro. O único direito que eu não tenho é o direito de votar, mas eu tenho a liberdade de expressão no Brasil, a liberdade de expressão que me foi negada e roubada em meu país. E é por esse motivo que eu pedi hoje a palavra em esta casa. Eu vou antecipar minha palavra com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, Resolução 217A3, em 10 de dezembro de 1948, preámbulo de minha fala, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos de igualdade inaveláveis é o fundamento da liberdade para a justiça e para a paz do mundo. A gente não pode falar de paz no mundo quando nós vemos hoje uma massacra em meu país. Hoje eu, enquanto venezolana, penso que vocês tenham paciência comigo. Hoje eu não pretendo ser incendiária. com o que eu vou dizer, mas é a realidade. Não pretendo ser incendiária com a analogia, mas é grave o que a gente está vivendo. E todos nós entendemos que se na casa do vizinho se está batendo um garoto, se acusa ao que bate. Durante todos os dias, esse garoto é batido e de nada serve que todos nós, como vizinhos, denunciemos, rechacemos, repudiemos, enfim, mandemos cartas públicas. De nada serve se não se toman acções para proteger esse garoto. De nada serve vociferar que estamos em contra da violência, que é ilegal, que é ígito, que não concordamos se você não ajuda a esse garoto. Esse garoto hoje é um país e se chama Venezuela, onde uma narcodictadura golpea todas as instituições. Onde tive um colega a semana passada, jornalista morto, desculpe, onde não há direitos humanos respeitados e todos os vizinhos desta comunidade internacional repudiam, rechazam, enviam comunicados em conjunto, fazem acordos e negociações, mas ninguém atua. A retórica é repetitiva e indignante ver os governos da região falar que repudiam e não fazer nada. não há que se siga golpeando a esse garoto, que se siga asesinando seres humanos e violando seus direitos dentro de seu país. Não há discurso de não ingerir. não há discurso não há discurso de não ingerir, porque é o vizinho que está batendo. vocês falam de respeitar a soberania dos povos, mas a gente sente que vocês estão lavando as mãos frente à massacra de nosso povo venezuelano. Em estas últimas décadas, nós hemos escuchado do governo do Brasil de não ingerência, mas vemos um governo federal hoje fazendo rir em Chile para defender a Maduro e a Diosdado Cabello, que tem sequestrado nosso país. De nada serve sua diplomacia, de nada serve que vocês falem que repudiam se ninguém faz nada. E esse discurso repetitivo aborrece. Quantas máscaras têm que caer à narcodictadura para ser desmascaradas? Mil. Essa é a narcodictadura de mil máscaras. Hoje, a gente chora nossos caídos, nossos mortos e continuam sendo presos, assassinados, sequestrados e ainda vocês continuam falando de diplomacia. E cada dia a gente vê os venezolanos chegando no Brasil, mortos de fome, por falta de medicamentos e continuam chegando mais na porta do Brasil. E vocês sigam falando de diplomacia. Eu não tenho por que ser diplomática com crimes atroces cometidos por uma narcodictadura. Eu não tenho como periodista por que passar por alto crimes de lesa humanidade que foram documentados por diferentes instituições e organizações não governamentais até a mesma OEA e a mesma ONU. Eu não tenho por que ser diplomática com a Corte Interamericana de Derechos Humanos que não atuou contra o regime por seus crimes de lesa humanidade. Eu não tenho por que ser diplomata para seguir dizendo que bom que a comunidade internacional rechaza e repudia mas ninguém faz nada. E todos os vecinos da região que sabem que estão golpeando esse garoto são cómplices. Cómplices de um crime e não é diplomático quando se mata de fome se tortura e se oprime ao vecino. Não se toman acções. A gente chama a polícia quando batem um garoto. A polícia chega e leva o criminal. Isso é democracia. Mas infelizmente na Venezuela hoje continuamos sendo assassinados e os vecinos continuam sendo omensos e cómplices ou talvez chamá-los diplomata. SOS Venezuela. Os venezolanos hoje clamamos por ajuda internacional sem operação de paz em resposta a amenazas à segurança nacional de nosso país. Que uma narcodictadura o secuestrou. Tinha nosso país secuestrado, os cidadãos silenciados, massacrados, e ninguém fala nada. minha pergunta que eu deixo aqui é para o Brasil. Hoje nós somos 510.499 refugiados aqui no Brasil. Quantos refugiados precisa o Brasil para dar-se conta da violação de direitos humanos da Venezuela. E isso. Temos um compromisso à sociedade. Nós, enquanto sociedade, temos um compromisso tão profundo e honesto com a defesa da democracia e pela história de nossos países e convenções compartilhadas. Também creo que os direitos humanos devem ser respetados de maneira ingestrita sempre. em todo lugar e por qualquer governo independientemente do color político que tenham. E isso acontece tanto para Brasil como para Venezuela. Eu vou deixar nesta comissão provas de o que eu falei aqui. Videou de cidadãos jovens assassinados por a narcodictadura. Vou deixar vídeos fotos dos narcotraficantes que estão hoje em nosso país e que o presidente Lula da SIRMA defende com tanta vemencia. Obrigada, graças, Jaquera. Obrigada. E, Olis, algumas partes da sua fala, pelo fato de que você está falando em espanhol, fica um pouco difícil a compreensão. compreende? Sim. Você disse que o seu marido, seu esposo, era militar e foi assassinado por quem? Por o governo de Maduro. Pelo governo de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Isso foi há quanto tempo? Há 12 anos. Há 12 anos. E você sabe por qual motivo ele foi assassinado? Meu esposo era capitão de fragatas da marina mercante e denunciou precisamente que nas fragatas que ele tocava trabalhar eram cargadas com toneladas de droga para levá-la para Estados Unidos e outros países da América Latina. Então, ele denunciou um tráfico internacional de drogas? De drogas. E ele fez essa denúncia ao comando superior dele? Exato. E, posteriormente, duas semanas depois, foi assassinado. Eu fui estrupada e tive que sair do meu país ao Brasil no mesmo dia. De que forma a senhora chegou... A senhora cruzou pelo Acre? Não. Militares, companheiros de minha esposa me sacaram até a fronteira do Brasil. A senhora falou sobre... A senhora usou o termo garoto, filho? Não. Eu fiz uma analogia que quando a gente vê um garoto sendo espancado, a gente denuncia. A gente não fica omisso. E eu disse alusão de que esse garoto hoje é meu país e o vecino está sendo omisso, está sendo cúmplice. O Brasil está sendo cúmplice. porque quando você vê um crime, se você não denuncia, você é cúmplice daquele crime. Nós estamos vendo massacres, nós estamos vendo atos atroces, crimes atroces. e hoje o Brasil é omisso. O presidente Lula, fala do presidente Lula, era que a Venezuela teve uma eleição e que estava tudo bem. Estão morrendo civiles, nós não temos arma. Em 1999, um ano depois que o senhor Hugo Chávez chegou à presidência, desarmou a população civil na Venezuela. Desde 1999 a população civil não tem arma. Ele desarmou todo mundo. Ele desarmou todo mundo. Primeiro Hugo Chávez. O mesmo Hugo Chávez. Depois o Nicolás Maduro continuou com a mesma política de desarmamento. Isso, isso. Desde 1999 a sociedade venezolana, civil venezolana não tem arma. Quem tem arma na Venezuela hoje é o poder militar e os colectivos que são malandros civiles que o governo armou para defender a eles. Então, nós temos um paramilitarismo dentro do mesmo governo. E nós não podemos falar que na Venezuela existe política, na Venezuela existe uma narcodictadura. O senhor Diosdado Cabello e o senhor Maduro estão solicitados pela DEA nós temos, eu tenho aqui que foram uma das denúncias. Esses coletivos, quem é este? Este é o vice-presidente da Venezuela, você entra na página do governo da DEA. No microfone. Você entra na página da DEA. Do DEA. DEA, DEA, lá dos Estados Unidos. Estados Unidos. Você entra nesta página, neste link que eu vou deixar para esta comissão, você coloca o nome Diosdado Cabello Jondon. Ele está solicitado há mais de dez anos por tráfico de droga internacional. Há uma captura de 15 milhões de dólares por ele e por Nicolás Maduro e por estes altos funcionários do cartel dos soles, que foi a denúncia que meu esposo fez, e eu, enquanto jornalista, também, e nos gostou, me gostou a vida do meu esposo e minha vida também. Então, só para a gente ficar bem claro o que está sendo documentado pelo áudio e pelo vídeo, para que a gente também possa encaminhar até, se for o caso, as autoridades, tentar fazer chegar as autoridades internacionais também, principalmente a questão diplomática. a gente sabe, tanto eu como o deputado Eduardo Azevedo, sabemos que realmente o atual presidente da república, que eu até me recuso, até citar o nome, porque esse cidadão que hoje ocupa a cadeira de presidente, para mim, é a pessoa que chefiou o quadrilhão do seu partido para assaltar os cofres públicos do país, do nosso país. que, infelizmente, foi beneficiado por uma decisão judicial aqui também no nosso país. Me recuso até de chamá-lo de presidente da república. A pergunta que eu gostaria de reforçar, o marido da senhora era capitão de fragatas, servia a marinha... Alexander Efraim, capitão de fragatas, Alexander Efraim, segnini, Madrid. Toma um pouco de água. O povo venezuelano hoje está secuestrado, é uma luta desigual, é um povo desarmado contra uma narcodictadura armada com poder e com apoio da Colômbia, do governo de Colômbia, México e Brasil. E nós, enquanto venezuelanos, nos sentimos profundamente envergonhados e também, como se fala quando você sente dor? Como se fala? Bom, dolor, muito dolor, porque nós encontramos em Brasil uma segunda casa. O Brasil abriu as portas para nós, mas a gente não quer estar no Brasil, nós queremos voltar ao nosso país. Oito milhões de venezuelanos refugiados por uma narcodictadura. no dia 5 recebi um material que também vou deixar aqui, que é de interesse nacional para o Brasil. O fluxo migratório depois da fraude eleitoral na fronteira com Pacaraima, Pacaraima, Brasil, com Venezuela, aumentou exponencialmente. Os venezuelanos estão fugindo novamente para o Brasil por medo a continuar sendo massacrados, assassinados, e o Brasil falar que não está acontecendo nada. Então, esses números que o Brasil está vivendo de refugiados são narrativas, como fala o presidente de vocês. Nós somos narrativas. A mistória é uma narrativa. E, olha, você começou a falar, mas você ficou emocionada, não conseguiu concluir. O marido da senhora era capitão de fragatas e ele denunciou que estavam utilizando o aparato da marinha venezuelana para fazer tráfico internacional de drogas, é isso? Tráfico internacional de drogas em águas internacionais. E, quando ele denunciou? Dois semanas depois, dois semanas depois, posteriormente à denúncia, ele foi assassinado na cidade de Valência, estado Carabobo, Venezuela. E a senhora tomou conhecimento quem assassinou, quem mandou matar? No momento, o governo falou que foi um latrocínio, um latrocínio mas os colegas militares de meu esposo, profissionais, de carreira, dignos, honestos, conseguiram desmembrar o assassinato de meu esposo por um alto mando militar da Venezuela. Então, foi o comando militar da Venezuela que matou o seu marido. Que matou a minha esposa. A mando de? Do Deus dado cabelo e Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro. hoje eu estou em um programa de proteção a defensora de direitos humanos aqui no Brasil. Minha vida corre peligro como a vida de 8 milhões de venezuelanos e como 30 milhões de venezuelanos que estamos dentro, que estão dentro sequestrados por essa narcodictadura. venezuelanos. Você tem recebido denúncias nesse momento que está acontecendo dos episódios da Venezuela sobre fraudes nas eleições? Eu tenho material jornalístico investigativo de vários colegas que estão dentro da Venezuela que não podem postar, não podem fazer seu trabalho e na Venezuela hoje não existe a liberdade de expressão, não existe a liberdade de poder publicar, de falar nada das eleições. Os cidadãos comuns, os cidadãos comuns, não podem ter foto, não podem ter vídeos em seus telefones. se tem vídeo de protesta, qualquer coisa, vão presos, sem direito a nada, directo para a tumba. Eu vou deixar aqui a fala do do que está na Venezuela com Venezuela secuestrada. Ele activou dois cárceles, dois cárceles, Tucullito e Tocoró, dois cárceles de máxima seguridade. Hoje, na Venezuela, são mais de dois mil presos. Personas que assinaram as actas de votação são sequestradas e levadas para essa cárcel para assinar as supostas actas que ele fez, fraudulentas, posteriormente ao fraude. Jovem sem direito a nada. Na Venezuela, sem direito, nem sequer a um advogado. E ele falou que ele iria com esses mais de dois mil presos, que ele iria a votar a trabalhar, a capinar canais via ou trabalho esclavo para o governo dele. Então, se nós estamos falando, nós não estamos falando de um partido político, nós não estamos falando de política, aqui não se trata de direita nem de esquerda, aqui se trata de uma narcodictadura, e nós como venezolano repudiamos a fala do presidente Lula, repudiamos, nos sentimos extremamente ofendidos. Nós não queremos estar em seu país, nós queremos estar, éjala, em uma Venezuela livre de oportunidades, onde nossos respeitos, onde nossos direitos humanos sejam respeitados, onde nós tenhamos liberdade, nós queremos volver a nosso país, nós não queremos estar no Brasil. Obrigado, Brasil, obrigado à sociedade brasileira, mas não queremos voltar ao nosso país, uma Venezuela livre, onde não tenhamos essa narcodictadura que você apoia, presidente. Uma palavra ao deputado Eduardo Azevedo. Bom, senhor presidente, é muito triste o que nós vivenciamos aqui nessa tarde, primeiramente, senhora Iorgues, quero dizer que a senhora é muito bem-vinda aqui nessa casa do povo e ver o seu anseio realmente nos comove o coração ao perceber a sua fala, ela vem do seu íntimo, ao dizer que o sonho do povo venezuelano foi sequestrado por um regime ditatorial, por um regime arbitrário que impõe severamente sobre esse povo tão sofrido. eu tenho certeza que vocês, não só os refugiados que estão no Brasil, mas que como estão refugiados por todo o mundo, anseiam em voltar para o seu lar, mas, infelizmente, a condição do governo assim não o permite, porque a analogia que a senhora fez aqui foi de um povo venezuelano como um garoto que é oprimido e, infelizmente, acaba se calando frente a essa opressão. Repudiar mesmo a fala infeliz do que se diz presidente, porque para nós aqui ele não é presidente, que por tantas vezes se levanta para dizer que defende minorias, mas que muito pelo contrário, que esse governo que está no país não defende minorias, porque se realmente eles defendessem minorias, eles estariam preocupados com a situação que vocês vivenciam aqui no nosso país, ao invés de passar a mão para um governo ditador e simplesmente fingir que nada aqui está acontecendo. Aqui nós estamos à disposição da senhora, nós como membros dessa comissão, juntamente com o presidente, vamos acatar essa denúncia, porque o que acontece realmente é inadmissível e tenho muito que parabenizar a senhora por essa atitude tão corajosa de vir até aqui à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, até essa comissão de segurança pública e expor para nós todo esse sentimento, porque quando nós levantamos aqui para ser a voz do povo, muitas vezes as narrativas vêm dizendo que não, que isso não acontece na Venezuela, que é simplesmente mentir a narrativa dos deputados que se opõem ao governo, mas ver a senhora vindo aqui com essa coragem, sendo destemida para poder clamar pela liberdade do seu povo, nos motiva e nos mostra a nossa função de ser também esse representante, embora você não tenha a cidadania brasileira, mas você está aqui no Brasil, de representarmos esse anseio desse povo que está aqui sofrido e querendo um dia ter a oportunidade de poder voltar para casa. A senhora mesmo acabou de falar aqui, de expressar que, infelizmente, o seu marido foi assassinado por denunciar o narcotráfico internacional no território venezuelano. Então, nós perguntamos até onde nós vamos tolerar esse tipo de situação, até onde esse governo do Brasil vai passar pano para um governo ditador que oprime de forma muito severa esse povo. estamos aqui à disposição da senhora e parabéns por essa atitude. E o que nós aqui, como deputados, como essa comissão, pudermos fazer para poder ampará-los, assim nós o faremos. Porque é inadmissível ver um governo que se diz defender as minorias e, quando ver um povo tão sofrido como vocês aqui no Brasil, simplesmente não fazer nada. Muito pelo contrário, quando um ditador, quando o Nicolás Maduro vem aqui no Brasil, ele tem a cara de pau de receber esse ditador com honrarias, como se fosse realmente um chefe de Estado. Nunca que Nicolás Maduro for um chefe de Estado. Muito pelo contrário, um ditador e um opressor. Parabéns pela atitude da senhora e estamos aqui à disposição para poder dar esse suporte que for necessário. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria também de registrar a presença da nossa colega deputada Amanda Teixeira, que acabou de chegar aqui à comissão. Amanda, a nossa visitante Iolis Lyon Iaquera, jornalista refugiada aqui há 12 anos, teve o marido dela assassinado covardemente, que já dita aqui pelo colega deputado Eduardo Azevedo, eu quero endossar as palavras do meu colega deputado, dizer que infelizmente tem muitos brasileiros aqui iludidos pelo atual governo federal que se aliou à ditadura de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, é esse governo que aí está, que eu me recuso a chamá-lo pelo nome e de presidente do nosso país, porque ele realmente é, posso aqui reafirmar, ele é chefe de quadrilha e não presidente do nosso país. Nós tínhamos uma política há pouco tempo atrás mas completamente diferente do que é estar, inclusive amparando os venezuelanos que aqui chegavam pelas fronteiras, foram milhares de venezuelanos que foram amparados no governo anterior e o que a gente tem hoje aí é um presidente da república e a própria imprensa nacional, a própria imprensa nacional, a gente tem acompanhado aí grandes veículos de comunicação que sempre foram aliados deles, que sempre foram de esquerda aqui no Brasil, reconhecendo que as eleições foram uma fraude porque além das eleições Nicolás Maduro não parou apenas na fralda, de fraudar as eleições, mas ele agora continua perseguindo, matando, prendendo covardemente pessoas inocentes e pessoas que clamam por justiça e clamam por democracia. Essa é a visão que nós temos aqui que infelizmente é apoiada pelo PT aqui brasileiro e os partidos que compõem a esquerda brasileira que apoiam o regime. É por isso que o atual presidente brasileiro, esse cidadão que ocupa a cadeira de presidente, é por isso que ele não declara, realmente ele não reconhece a fraude nas eleições, ele não reconhece que a Venezuela tem um ditador sanguinário, assassino e sanguinário, como é o caso de Nicolás Maduro. Ele não reconhece, por quê? Porque foi beneficiado várias vezes pela amizade e denúncias também que chegam até a gente, inclusive do ponto de vista financeiro. Foi financiado também através do próprio Foro de São Paulo, que é onde eles fazem os encontros da esquerda latino-americana. Então, infelizmente, essa é a realidade hoje do nosso país, mas nós, deputados estaduais aqui de Minas Gerais e especialmente esse grupo de deputados que aqui se encontram, nós vamos também denunciar toda a fala que a senhora trouxe aqui, depois eu vou sentar aqui com a consultoria para avaliar a que as autoridades que nós podemos estar encaminhando os requerimentos, se a gente consegue encaminhar, inclusive, para algum corpo diplomático estrangeiro a fala da senhora, porque isso é importante. E vamos também encaminhar, mas de imediato eu peço a consultoria para que encaminhe toda a fala na íntegra da senhora Ioles Lyon e aquela que é jornalista aqui que veio fazer a denúncia, para o Lúcio, colega deputado federal, Nicolas Ferreira, para o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, para todos os deputados federais que compõem a bancada federal em Brasília, para os senadores da República, para o senador Cleitinho, que é, inclusive, irmão do deputado Eduardo Azevedo, o senador Cleitinho, que é uma voz lá no Senado brasileiro, lá no Congresso, que vai nos ajudar. Então, vamos encaminhar o vídeo com a fala e com a denúncia para que eles, enquanto deputados e senadores federais, possam fazer chegar também à diplomacia internacional, aos organismos internacionais, inclusive, para que a senhora possa ter a denúncia que a senhora está apresentando para que chegue a outras autoridades. Então, nós repudiamos, e aqui eu falo com muita tranquilidade, porque a gente conhece a posição dos colegas deputados, nós repudiamos veementemente a ditadura assassina de Nicolás Maduro. A senhora tem essa, a senhora recebe aqui esse calor humano por parte da nossa parte, esse acolhimento da nossa parte aqui na comissão. Passo a palavra à ilustre colega deputada Amanda Teixeira. Obrigada, deputado. E, Olis, Leon, primeiro, eu queria admirar, eu queria elogiar a sua coragem, você é uma mulher guerreira, corajosa, que veio aqui contar tudo que você passou no seu país e também pedir desculpa em nome de todos os brasileiros, porque hoje o presidente do nosso país não se compadece com a sua dor, o presidente do nosso país não se compadece com a dor de todos os venezuelanos que hoje choram lá na Venezuela, que gritam por socorro e que não tem socorro, parece que o mundo se calou. E, Olis, estamos aqui com você nessa luta e nessa casa aqui na Assembleia, muitas vezes, quando eu falo que o PT é o partido da destruição, que quando o PT está de um lado, nós queremos estar de outro, as pessoas me chamam de intolerante. Só que o PT lançou uma nota reconhecendo a eleição de Maduro no seu país. o PT hoje faz mal aos venezuelanos e não tem empatia pelo seu povo. Aqui no Brasil, por exemplo, o Lula está acabando com a nossa economia e um dia isso começou lá na Venezuela, sim, quando a esquerda entrou no poder, porque aqui, por exemplo, quando era o presidente Bolsonaro, as estatais davam lucro de 6,5 bi, estavam acima. E hoje, com o PT, o rumbo já está em quase 3 bilhões. Eles estão acabando com as nossas empresas, estão acabando com a nossa economia. E nós ficamos com medo de um dia o Brasil passar por isso que vocês estão passando hoje. Mais uma vez, parabéns pela sua coragem e que o povo brasileiro hoje pede desculpas para você e para todos os venezuelanos, porque o presidente do nosso país não nos representa e não se compadece com a dor de vocês. Mas fico feliz que você tenha encontrado abrigo aqui no nosso país. Saiba que nós temos muitos deputados como estes que estão aqui, como muitos que estão no Congresso, muitos senadores que hoje não se calam e que vão para cima. Se hoje o nosso país ainda não é uma Venezuela, nós devemos a esses parlamentares que se posicionam. O PL é um partido enorme, a maior bancada na Câmara dos Deputados, que também não deixa que essa vergonha desse presidente possa progredir com o regime socialista aqui no nosso país. Então, pelo menos, nós temos muitos representantes que estão ao lado da defesa da pátria, dos princípios cristãos. E é isso. agradecer a sua presença hoje em nome de todos os colegas e dizer que você tem aqui deputados que pensam no seu país e que lutam também para que aqui não seja igual à Venezuela e que vocês possam encontrar aqui abrigo se precisarem. Muito obrigada a vocês três, deputados. Eu, em nome de meu povo, hoje nós somos no estado de Minas, mais de 13 mil venezolanos refugiados, eu estou representando essa população migrante e refugiada aqui no estado e não nos calaremos, não vamos a desmaiar nem a deixar que nosso país continue secuestrado e vamos a ir a organismos internacionais a denunciar. nos roubaram todos menos a fé e a esperança por dias melhores. Acorda, Brasil, que ainda está a tempo. Acordem. Bom, esperamos que ele acorde com o seu clamor. Nós estamos aqui, imprensa brasileira, Maduro diz que mais de 2 mil opositores foram presos na Venezuela. Ou seja, até mesmo a imprensa que apoiou o atual governo de esquerda brasileiro não consegue mais tapar o sol com a peneira, não consegue esconder a realidade que os venezuelanos estão vivendo hoje em seu país. Não só prisões arbitrárias, grave violações de direitos humanos, inclusive assassinatos de pessoas e tantas pessoas que estão desaparecidas neste momento porque estão sendo assassinadas pelo regime de Nicolás Maduro, que é o sucessor de Hugo Chaves. Então, a senhora tem aqui por par da comissão. Nós vamos pedir o apoio dos nossos deputados federais e senadores brasileiros. Eu vou pedir aqui a consultoria que já elabore o requerimento. Nós já vamos aproveitar aqui o coro da ilustre colega deputada Amanda Teixeira. Vamos assinar, inclusive, o requerimento conjunto, a sugestão desse presidente, solicitando que seja encaminhado o vídeo com a fala da senhora, mas solicitando também dos deputados federais e senadores brasileiros para que possa fazer chegar ao corpo diplomático internacional, aos organismos internacionais e, especialmente, aqueles que possam interferir na defesa dos direitos humanos, inclusive também o Tribunal Internacional de Aia, para que realmente essas denúncias cheguem também lá fora e que os deputados federais e senadores possam também, inclusive, se for o caso, até convidar a senhora. Nós vamos pegar o contato, vamos depois ligar para o senador, vamos ligar para os deputados federais que nós temos em contato e pedir a eles que levem a denúncia da senhora para que realmente essas autoridades internacionais possam intervir. Fico à disposição desta casa, a casa do povo, dos deputados e a deputada presente para esclarecer qualquer dúvida e deixo aqui registrado que deixarei provas de toda a minha fala que tenho em meu telefone, também tenho documentos que comprovem todas as denúncias que eu falei aqui e deixarei registrado nesta casa, na casa do povo. Obrigada novamente. Muito obrigada. Obrigada. A presidência, passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para que a gente possa apresentar requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. Sr. Presidente, o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 em linha C do Regimento Interno seja formulado o voto de congratulações com o doutor Sabino José Fortes Fleury pelos relevantes trabalhos prestados em 33 anos de carreira prezando pela atuação técnica, respeitosa, dedicada e comprometida com esta casa, o que lhe credenciou a ocupar cargos importantes como gerente-geral de consultoria temática, diretor de processo legislativo e atualmente assessor institucional da maioria. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao doutor Sabino José Fortes Fleury e ao ilustre presidente desta casa, Tadeu Martins Leite, e que deixe também, acrescentar no requerimento, registrados nos assentamentos funcionais da pasta do doutor Sabino. Esse é o primeiro requerimento. Coloco em votação o requerimento, deputados, com a própria mania de como se encontram, aprovado. presidência indaga o deputado Eduardo Azevedo se podemos fazer o requerimento conjunto aqui. Podemos, sim. Bom, como se trata do requerimento conjunto que será assinado pela nossa colega deputada Amanda Teixeira, deputado Eduardo Azevedo, para que a gente possa acolher aqui inicialmente a denúncia feita pela senhora Ioles León Iaquera, jornalista venezuelana, que teve seu marido assassinado covardemente pela narcoditadura venezuelana de Nicolás Maduro, um homem que era capitão de fragata, era um militar, conforme ela disse aqui, foi assassinado covardemente. O requerimento inicialmente que nós faremos os deputados que subscrevem, os deputados e a deputada que subscreve requerem de vossa excelência os termos regimentais, seja encaminhado ao senador Cleitinho Azevedo, aos senadores do Partido Liberal em Brasília, aos senadores também por parte do Partido Novo, à senadora Damares, do Partido Republicano, a todos os deputados federais eleitos pelo Brasil, que compõe toda a bancada federal em Brasília, e a esses senadores aqui já nominados, para que, no âmbito do Congresso Nacional, possam tomar providências junto ao corpo diplomático internacional, visando as graves denúncias de violação de direitos humanos, aqui trazidas pela jornalista, e que realmente os nossos deputados federais e senadores possam, consigam, inclusive, se for o caso, poder ouvi-la. Também requeremos ainda, no próprio requerimento, para que ela possa ser ouvida na Câmara dos Deputados e no Senado da República, para que a sua denúncia possa ecoar para todo todo o Brasil e que as autoridades internacionais consigam também receber essa denúncia. Este é o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Este está assinado por três. Tem mais alguma observação? Presidência, com a concordância da deputada Amanda Teixeira, deputado Eduardo Zevedo, em votação o requerimento. Os senhores deputados e a senhora deputada que aprovam, permaneçam com o segundo. Aprovado o requerimento. Presidência. Presidência agradece a presença da luz colega deputada Amanda Teixeira, do deputado Eduardo Zevedo, daqueles que estão acompanhando aqui também a Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, às 14h15. Muito obrigado. Encerro o trabalho. e a presidência agradece a todos os membros. Obrigado. 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 Obrigado.